Olá amigos do nosso canal, a gente está dando continuidade a esse desafio da gente fazer vídeos sobre temas sugeridos por pessoas que acompanham o nosso canal e deixam nos comentários temas que eventualmente podem ser transformados em vídeos. Então se você tem alguma sugestão de algum tema, deixa aí nos comentários, ou então escreve para a gente, que a gente vai analisar, porque eu não posso falar de tudo, eu não tenho repertório para falar de tudo. Agora me sugeriram que eu fizesse um vídeo falando da mágica do canal do Neuromágico, mais uma vez sobre o canal do Neuromágico, que supostamente conseguiu reproduzir o fenômeno das materializações do algodão da dona Edelarzil. Dá para perceber claramente que ele não está reproduzindo, fazendo a mesma coisa que a Edelarzil. A Edelarzil era verdadeiramente desafiada, ela foi procurada por equipes de reportagem, de jornalistas, da TV aberta, que não eram necessariamente simpáticos ao fenômeno, ou se foram, o fato é que ela deixou um monte de gente pegar no algodão, apalpar o algodão, antes da materialização, para ver que não tinha nada ali. O Neuromágico não fez isso. estava ele sozinho com a câmera. Ele não foi realmente desafiado. Claro que a câmera não vai filmar ele colocando as coisas dentro do algodão. Por quê? Porque a equipe dele, o estúdio é dele, o espaço onde ele fez, sei lá esse estúdio, o espaço onde ele faz os vídeos é dele. Ele faz o que bem entende. Não é o caso da dona Edelarzil, e nem desses paranormais que supostamente foram desmascarados. Eu já fiz, eu mostrei isso no vídeo. Agora, a coisa que precisa ser dita sobre isso, o título desse vídeo são Alegações Ateístas. A gente vai trabalhar com essas alegações. Se você quiser verificar o que eu estou falando, pega os vídeos da Edelarzil, das materializações de algodão, tem vários na internet, vai no YouTube, faz uma pesquisa, você vai encontrar uma série de vídeos, de reportagens da TV aberta, da Rede Globo, da Rede Manchete, da Rede Bandeira, sei lá, vários canais de televisão, que não era da equipe dela, não. Claro, não era, né? Era da equipe de televisão. E ela deixou eles apalparem o algodão antes. Quer dizer, quero ver o neuromágico reproduzir a mágica dele nessas condições. Que deixar as pessoas apalparem o algodão antes. Ele vai ter que ser obrigado a falar que os canais de televisão estão conspirando, o mundo está conspirando a favor de supostos charlatões. Que as TVs abertas estão participando da farsa, e os jornalistas também. Mas aí, a gente tem que entender o seguinte, quem foi que apresentou o James Rand no mundo, se não a TV aberta? Isso dá margem também para eu falar a mesma coisa dos ateus. E até que não é mentira, não. A TV, ela não dá facilidade a paranormais, mas ela deu facilidade ao James Rand. O James Rand pôde apresentar as suas mágicas, em que o câmera e o cara da edição eram amiguinhos dele. Esses vídeos foram ao ar na TV aberta. Os paranormais não tiveram essa facilidade. Então, por aí, você já vê. Olha só, nem é mágica. Porque o mágico que é ajudado por edição de vídeo, pela edição e pela câmera, não está fazendo mágica. Nem é mágica o que esses caras estão fazendo. Eles não estão sendo desafiados, como a Aide Larsil foi desafiada. Ela foi desafiada pelo Padre Quevedo, ela ficou bloqueada um tempo, mas no final, a materialização aconteceu. E a explicação do Padre Quevedo foi furada, que ela tirou lá da roupa, debaixo da saia. Não. Não convence. E esses caras sabem que a explicação deles, a alegação deles é ruim. Então, olha, essa coisa de você colocar mágico no meio, a ciência quer dar o seguinte recado para a gente. Isso nem é assunto de ciência, isso é assunto para artista de circo. Tamanho é o desprezo e o fanatismo com que a ciência defende o materialismo, a doutrina ateísta e materialista. Nós estamos diante de uma ideologia. Gente, ideologia. Vocês precisam entender. Ateísmo, materialismo, são ideologias. E ideologias não têm compromisso com a verdade. É muito difícil você encontrar... Não tem, não existe ideologia que tem compromisso com a verdade. Não tem. E, às vezes, também, uma coisa que... Uma certeza que se tem, racional, pode ser confundida com ideologia também. Mas, na maioria das vezes, a julgar pelas atitudes e pelas alegações dos materialistas ateus, do humanista secular, eles realmente não estão imbuídos de seriedade e nem de um apreço pela verdade. Por isso que eles deixam que mágicos... Esse assunto é um assunto delicado. Não devia estar sendo tratado por mágicos. A ciência ou o cientista está sendo pago para trabalhar. É ele que devia estar estudando. Eles não querem encarar. Eles não querem que a ciência se desgaste. Entende? Então, eles deixam o trabalho para artista de sigma, mas o lugar de mágico, gente, é no circo. Ele não é cientista. Quem é que está controlando o neuromágico? Quem é que... Desde quando as mágicas dele são experimentos controlados? Não são. Nem do James Rand. Isso é uma outra alegação ateísta. Outra alegação ateísta. O James Rand conseguiu provar que paranormalidade não existe. porque ele ofereceu um milhão de dólares para quem demonstrasse paranormalidade e ninguém foi lá. Olha só a alegação. Eu vi isso num canal de ciência no YouTube. Um cara que... O pessoal fala que é um canal de ciência. Falando isso. Eu vejo muitos ateus falando isso. É uma coisa ingênua. O nível... Não é possível que os caras não estão percebendo que isso não cola. Quem garante que o James Rand não queria ficar com aquele milhão só para ele? Aí fingiu que não houve desafio. E também tinham cláusulas absurdas ali na... Então, quem é que pode garantir que o James Rand estava sendo honesto? Quem é que estava controlando? Qual era o controle? Desde quando aquilo lá eram experimentos controlados? Desde quando o James Rand é cientista? Qual é a formação acadêmica dele? Entende o que eu estou querendo dizer? Lugar de mágico não é numa academia de ciência. Aquilo nem era uma academia de ciência. Aquilo era um circo. Porque onde é que o mágico está? No circo. Eu não consigo ver em nenhum manual de metodologia da ciência. Isso não é ciência. Isso não é nada racional. Você dizer que a paranormalidade foi provada que não existe porque o James Rand ofereceu um milhão de dólares e ninguém foi lá. Gente, isso é um argumento infantil para não dizer coisa pior. É de uma ingenuidade infantil. É uma coisa que está respaldada numa alegação de honestidade. Desde quando esse cara é honesto? Desde quando existe a... Desculpa eu falar isso. Desde quando existe ideologia honesta? Isso não existe, gente. Ok. Quem garante que o cara não queria ficar... E se é que existia aquele um milhão que ele alegava ter, né? Então, quem é que garante que ele não queria ficar com aquele dinheiro só para ele? Aí ele deu essa desculpa de que não havia paranormalidade? Como é que eu posso confiar no ser humano? Cara, olha só. Isso não é um argumento. Outras alegações ateístas. Os ateus gostam muito de usar um tipo de sofisma chamado argumento ad homine. O que é isso? Quando você fica sem argumentos, você começa a fazer ataques pessoais ao seu opositor no campo das ideias. Ao invés de discutir as ideias, eles ficam atacando e desqualificando o seu interlocutor. É o que os ateus, por exemplo, fazem com o pessoal do design inteligente. Ao invés de discutir ideias, o pessoal do design inteligente, eles têm ideias. Eles apresentaram argumentos, eles apresentaram provas racionais. Essas provas são infalíveis? Não. Mas ao invés do humanista ateu ou do materialista ateísta argumentar, o que ele faz? Ele desqualifica o seu adversário. Utiliza o argumento ad homine, o ataque pessoal, para desqualificar. Isso é sofismo, isso é coisa de gente que não tem argumento. É isso que eles fazem. Então, essas alegações ateístas... Outra alegação ateísta é dizer... Alguém colocou lá no comentário do meu canal o seguinte... Ah, mas vocês é que acreditam em coisas imaginárias. É assim... Quando você formula um enunciado do tipo... Acreditar em Deus é acreditar em coisas imaginárias. Acreditar na paranormalidade ou no sobrenatural é uma alegação imaginária. É acreditar em coisas imaginárias. Como é que você pode ter tanta certeza disso? Tem uma coisa que... Uma frase que eu costumo dizer... Os tolos estão cheios de certezas. Mas os sábios estão cheios de dúvidas. Notem que o ateísmo é uma doutrina dogmática. Eu já falei isso em um outro vídeo. É uma doutrina dogmática porque eles fazem alegações dogmáticas. O sobrenatural não existe. Eles têm certeza disso. Mas, em filosofia, qual é o único momento em que se deve ter certeza? Segundo o princípio... Existem quatro princípios universais da razão, que são os princípios da identidade, não contradição, ter ser excluído e razão suficiente. O princípio da razão suficiente foi o melhor formulado pelo filósofo William Leibniz em sua obra Monadologia. Aliás, um trabalho muito louco de filosofia. Ele diz que... Mas muito importante também, de grande contribuição para o pensamento racional filosófico. E ele diz... O princípio da razão suficiente diz o seguinte... Nenhum enunciado deve ser considerado verdadeiro, nenhum fato existe, sem que haja razão suficiente para ser assim e não de outro modo. Por exemplo, quando você constrói um silogismo... Em lógica, o silogismo é a demonstração. Mas o silogismo científico é aquele que tem como premissas postulados... Axiomas, postulados e definições. Ou são juízos apodíticos, cuja verdade pode ser percebida por intuição intelectual, por serem juízos analíticos a priori. E os juízos analíticos a priori são universais e necessários. Então você constrói... Exemplo, o todo é maior que a parte. A mão é parte do corpo humano. Logo, a mão é menor que o corpo humano. Isso sim tem razão suficiente, porque é um silogismo. Eu estou provando que a mão é maior que o corpo a partir de premissas que são juízos analíticos a priori. Ou são axiomáticas. O todo é maior que a parte é um axioma, porque a verdade pode ser vista, pode ser percebida, pode ser intuída. Ou seja, pode ser reconhecida de forma imediata por intuição intelectual. Aí sim, aí você tem certeza. Eu tenho certeza que a mão é menor que o corpo. Isso é uma coisa que eu não posso duvidar. Mas não é o caso em relação a essas alegações... Tipo, acreditar no sobrenatural é uma coisa imaginária. Então, se isso tem razão suficiente, então, ateu, exponha as razões. Exponha os motivos. Demonstre que é assim e não de outro modo. Porque é só assim que a gente deve ter certeza. Agora, se você tem certezas sem razão suficiente, você se compara... A pessoa que age assim se compara aos tolos. Porque os tolos estão cheios de certeza. O dogmático tem certezas, mas não são certezas fundamentadas na razão. São simplesmente coisas que ele defende de forma fanática. Porque são a sua opinião. Porque há interesses particulares e egoísticos ali. Porque é ideologia. Entende? Olha, são alegações que não resistem a um exame rigoroso. E essa coisa de truque, de dizer que tudo é truque, tudo é truque, tudo é truque. Se você diz que tudo é truque, uma alegação desse nível em lógica é semelhante à afirmação absoluta também. Se você diz que tudo é truque, equivale a dizer que nada é truque. Então, você usar esse argumento do truque como um trabuco, primeiro que é ilógico, quer dizer, nenhum argumento tem essa amplitude assim. A não ser que seja um argumento universal e necessário, um silogismo universal e necessário, uma verdade que tem razão suficiente. Mas você, essa amplitude toda, né, absoluta, isso é uma extrapolação. Você dizer que tudo é truque é uma extrapolação. Né? Então, é... E essa coisa, a mentalidade por trás disso é a seguinte. Se eu posso reproduzir um suposto fenômeno paranormal com um truque de mágica, eu estou demonstrando que aquele pretenso fenômeno paranormal não passa de truque. Isso é uma coisa muito antiga. No antigo Egito, quando Moisés transformou aquela vara dele, aquele cajado dele em cobra, vieram os magos do Egito e fizeram a mesma coisa. Transformaram varas em cobra também. E pra que que era aquilo? É justamente pra provar que Moisés era uma fraude. E ele também tinha uma outra coisa, ele colocava a mão assim no peito, e a mão ficava leprosa, depois ele botava de novo a mão, e a mão ficava sã. E parece que os mágicos, os magos lá do Egito, eles faziam a mesma coisa. Olha, segundo Emmanuel Swedenborg, todas as coisas na Bíblia, elas são, na verdade, correspondências, como se fossem arquétipos. Então, o Egito, ele significa espiritualmente, segundo a ciência das correspondências, ele significa a ciência. Porque é uma coisa bem interessante, como é que isso é velho. O Egito, ele significa a ciência, ou os científicos. Ou seja, aquilo que a gente aprende pelos sentidos, pela empiria, aquilo que vem pelo método experimental, digamos assim, que é o principal caminho da ciência, de construção de conhecimento. E isso é uma coisa muito velha, né? Só que a vara de pau do Moisés, que virou cobra, devorou as cobras dos magos, e teve um momento que ele já não conseguiu mais reproduzir exatamente o que Moisés fazia. Então, você vê como é que isso é uma coisa antiga, né? Gente, olha, mais uma vez eu estou fazendo um vídeo, eu estou fazendo um vídeo criticando os ateus, mas acaba que eu também estou criticando a ciência. Eu preciso dizer para vocês que eu acredito na ciência. Que eu acredito que a ciência é o empreendimento mais bem sucedido da humanidade. Aqui é o momento até de eu estar fortalecendo a ciência. Nesse momento de negacionismo, de negação da eficácia das vacinas, que a gente tem que afirmar a eficácia das vacinas. Eu fui vacinado, vou ser vacinado agora 23, segunda dose da AstraZeneca. Tá, gente? Eu não sou negacionista. Acontece o seguinte, desde o momento que a ciência, ela tem o seu lugar, ela tem a sua eficácia, ela tem a sua importância, mas desde o momento que a ciência quer dominar, como pensamento único, aí você tem uma tirania, você tem uma espécie de imposição de pensamento único que anula a diferença, anula a alteridade. Aí a gente é obrigado a ter que criticar. Para você ver como é que o humanista ateu, o humanista secular, ele longe de ter essa... Porque eu acho que a única coisa boa que eu achava que existia no ateu é justamente ele apoiar o progresso da razão e da civilização. Mas desde o momento que ele começa, ao invés de construir pontes, construir muros entre as pessoas, motivados por interesses ideológicos, então esse sujeito é passível de crítica sim. A ciência fez coisas grandes. Gente, olha, o homem foi à lua sim. A Terra não é plana, a Terra é esférica. Mas veja, olha só, eu estava vendo um canal de ciência aí no YouTube, olha só, descobrimos um novo cometa, olha só. Bacana, legal, maneiro. Ah, tem um objeto imenso aí no centro da nossa galáxia. Interessante. Ah, quem extinguiu os dinossauros não foi um asteroide, foi um cometa. Ah, descobrimos que na verdade não foi um cometa, foi realmente um asteroide. Ah, descobrimos que quem extinguiu os dinossauros, o que causou a extinção dos dinossauros, não foi nem cometa nem asteroide, foi uma tempestade, não, foi uma tempestade de raios gama. Quer dizer, notem que... Qual é a conexão que isso tem, né? Qual é a realidade, qual é a importância? E isso é grande? É uma coisa bacana? É. Mas aí, a gente está aí com a fome na África, o problema da fome na África, o que a ciência está fazendo? Como é que a ciência vai transformar agora o deserto do Saara em jardim? Não faz. Então, são bilhões que vão ser gastos para viagens espaciais. Quer dizer, na verdade, é uma coisa que está muito distanciada e destacada e descolada do mundo real. São coisas profundamente descoladas do mundo real. Enquanto isso, a ciência não consegue curar uma depressão. só faz... Eu já falei isso outras vezes. Só faz entupir as pessoas de revotrio. O que eles fazem? Se tem psicose, leva lá para ser tratada com eletrochoque. Agora, o eletrochoque está no SUS, que eles chamam de terapia de... eletroconvulsional, não sei, eletroconvulsiva. Não sei, tem um nome lá que eles usam. É para produzir convulsão por meio de choque elétrico. Agora, olha que uma loucura. Isso voltou no SUS. E qual é a prova científica disso? Ah, pois é. Psiquiatria é pseudociência, né? E foi... Quem é que falou isso? Não é criacionista, não. É o Michel Foucault. Lê a obra de Foucault. Você vai ver lá que o Foucault não era religioso nem aqui nem na China. Mas é porque a psiquiatria é uma pseudociência. O que é que prova que o eletrochoque... Não tem como você demonstrar isso como se prova a eficácia de um medicamento através do uso de placebo. Então, na verdade, o que vai demonstrar isso são estudos clínicos. É o mesmo método que o Freud usou para demonstrar a psicanálise. Ou seja, prova anedótica. Quer dizer, pessoas estão... E subjetivas. Você entrevista pacientes, ele é induzido a dizer que está melhor. E pronto. Aí você faz uma lista de pacientes que disseram que se sentiram melhor, que estão melhor, ou que a família disse que está melhor, ou que eles dizem e declaram que está melhor. Provas anedóticas. Alegações anedóticas. Que foi a mesma coisa que... E a psicanálise... Onde é que fica o falsificacionismo? Tem como falsear isso? Não. Você prova a astrologia dessa maneira também. Eu já falei. Cal Popper. Não tem como falsear. E é uma coisa irrefutável. Você vai conversar com um psiquiatra, ele vai te esculhambar. Quer dizer, não dá para você dialogar racionalmente. Não dá para você dialogar racionalmente com um darwinista. Não dá para dialogar racionalmente com um psiquiatra. Com a psiquiatria. Não dá para dialogar racionalmente com a psicanálise. Não dá para dialogar racionalmente com um marxista. Entendeu? Todas as ideologias ateístas, elas são irrefutáveis. E é isso que faz com que seja um pseudociência. Quer dizer, uma humanidade que consegue colocar robôs em Marte e fazer pousar robôs em cometas, em asteroides, digo, asteroides, não consegue simplesmente curar uma depressão. Não consegue. Isso é o esgotamento do paradigma científico. A ciência chegou ao seu desgaste, está chegando a um desgaste cada vez maior. E eu não estou apoiando negacionismo nenhum. Não estou afirmando nem apoiando nenhum negacionismo. Mas, por mais que seja injustificada a pessoa acreditar que a Terra é plana, que não tem justificativa, isso é coisa de gente lunática. Mas, por trás disso, está uma crise da ciência sem precedentes. É uma crise de credibilidade. Por quê? Porque a ciência mente, porque a ciência é ideóloga, a ciência tem ideologia. Onde é que fica a neutralidade? A ciência não é neutra. Todo mundo sabe que a neutralidade científica é um mito. Né, gente? É um mito. Então, essas alegações ateístas, elas são injustificáveis. Outra coisa no ensino médio, questões do Enem, falando que o mito é irracional, ele é o pensamento irracional. E a filosofia representa o pensamento racional. E o mito é irracional porque acredita, porque é sobrenaturalista, porque acredita na intervenção de entidades metafísicas, de entes metafísicos, de entidades extramundanas, que intervêm na natureza de forma sobrenatural. Então, um monte, uma enxurrada de preconceitos. Até eu prove isso que você está falando. Quem disse que o sobrenatural, qual é a certeza? Como é que você pode afirmar com tanta certeza? Isso cai na mesma coisa que eu disse antes. Os tolos estão cheios de certezas. E os sábios estão cheios de dúvidas. Gente, a dúvida tem uma função epistemológica fundamental. O que é a dúvida, filosoficamente falando? A dúvida é a suspensão do juízo diante de algo do qual eu não tenho conhecimento de causa. A suspensão do juízo é dizer, eu não sei. Ao invés de ficar afirmando categoricamente que o sobrenatural não existe, a ciência poderia, pelo menos, porque tudo tem que ser provado. Se alguém diz que o sobrenatural existe, tem que ter prova. Claro. Mas se alguém diz que o sobrenatural não existe, também tem que ter prova. A sentença que diz, segundo a qual, o sobrenatural não existe, ela não é axioma, ela não é postulado nem definição. Então, ela tem que ser demonstrada, cabe a ela o princípio da razão suficiente. Nenhum fato existe, nenhum enunciado deve ser considerado verdadeiro, sem razão suficiente para ser assim e não de outro modo. Agora, se eu digo, todo é maior que a parte, todo é feito e possui uma causa, esses são axiomas. Segundo Aristóteles, essas coisas não podem nem devem ser demonstradas, porque elas são a causa e elas são a própria condição de possibilidade da demonstração racional. Por isso que elas não podem nem devem ser demonstradas. Porque elas são a causa, o fundamento da própria demonstração. Toda demonstração se dá através de um silogismo que tem como premissas postulados, axiomas postulados e definições. Quissá juízos analíticos a priori, ou pelo menos isso, quissá não, pelo menos que sejam juízos analíticos a priori que possuem universalidade e necessidade. Que sejam universais e necessários. Mas não é o caso quando você diz que o sobrenatural não existe. Isso não é axiomático, isso não é axioma, tem que ser demonstrado também. Então, de onde é que vem a sua convicção, se não do preconceito? Porque a filosofia, o saber, a ciência, a episteme, ela foi estabelecida na Grécia por oposição à doxa, opinião e crença. O que é uma crença? É algo que se tem como verdade, se toma como verdade, a opinião também, que se toma como verdade, sem o devido, a devida, sem o crivo da razão, sem a devida justificação racional. Então, é uma coisa que é não justificada racionalmente. Então, é uma crença, não tem razão suficiente. Então, como é que você pode alegar que a pessoa que tem aquela crença está sendo irracional, se você é ateu, também tem as suas crenças injustificadas, que você adota como verdade de forma dogmática? Isso também não é irracional, não? Você chama o mito de irracional porque ele é sobrenaturalista? Porque fala de deuses, semideuses e heróis? Por causa daqueles mitos de fundação, de criação, ateogonia, de exíldo? Você acha que isso é irracional porque fala dos deuses? Mas qual é a certeza que você tem de que os deuses não existem? Como é que você pode afirmar isso dessa forma dogmática? Os tolos, por isso que se diz, o verdadeiro sábio, ele precisa de dúvida, a dúvida é sinal de inteligência. Nem toda dúvida, também tem o terraplanista, ele duvida que a Terra é esférica, ele vai dizer que a NASA está conspirando junto com os iluminatis para fazer as pessoas acreditarem que a Terra não é plana. Isso é uma coisa febril, visionária, inverossímil. Eu estou falando de outra coisa, o humanista secular. Eu estou falando para você, humanista secular, de onde você tira as suas certezas senão dos seus preconceitos, das suas crenças, dos seus interesses, da sua ideologia. Não pode ser da razão. Você não tira as suas certezas da razão. Você tira as suas certezas da sua ideologia, dos seus interesses. Dos seus interesses políticos, de dominação, dos seus interesses egoísticos. Você não tem nenhuma neutralidade, porque a neutralidade é a morte da intencionalidade. Tudo o que você faz é intencional. Não tem objetividade no que você declara. As suas alegações são, pelo menos, são, no mínimo, indemonstradas. Indemonstráveis, para não dizer, indemonstráveis. Muitas das alegações dos ateus, por exemplo, que a vida surgiu ao acaso. Uma vez um ateu falou isso. Aí eu falei assim, prove isso através de um experimento controlado. Ele diz, ah, não é possível, porque precisa de milhões de anos, de um milhão, de bilhões de anos. Uma coisa que não tem como ser testada por um experimento controlado, é indemonstrável. Quer dizer, as alegações ateístas, elas são, no mínimo, indemonstradas e, quiçá, indemonstráveis. Então é isso daí. E é assim, para com esse negócio de chamar mágico. O lugar de mágico é no circo. Você é cientista, você está sendo pago com o dinheiro dos nossos impostos. Trabalhe. Você está sendo convidado a trabalhar, ao invés de ficar colocando tudo isso para mágico, artista. O lugar de mágico é no circo, gente. É artista. A arte, veja bem, a arte mágica tem o seu lugar, tem o seu espaço cultural, faz parte da cultura, mas o lugar da mágica é no circo. Eu não estou desqualificando o mágico. Porque o lugar de mágico é ali mesmo, não é numa academia de ciência. Mágico não é cientista. Eu desafio a você, humanista secular, ateu, materialista. Demonstre. Demonstre as tuas... Ao invés de ficar desqualificando os outros, usando o argumento ad homini, parta para o embate honesto. Seja intelectualmente honesto e demonstre as tuas alegações. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau. Tchau. Tchau.